O som pode afetar os animais de modos diferentes, quer dizer, tem um nível de som ambiente de fundo que fica aumentando, aumentando, interfere na comunicação e nos padrões de movimento. E também tem o tipo de impacto de som mais agudo e traumático, que causa dano físico ou uma resposta comportamental muito forte de luta ou de fuga. Basicamente, em toda a minha vida profissional, tenho respondido a encalhes de mamíferos marinhos, golfinhos, baleias e forcas. Quando falamos de encalhe em massa, não falamos só dos animais que ficam presos na praia, mas dos que estão fora do hábitat. Um exemplo foi Madagascar, em 2008. Quando voávamos para aquela área rural muito pequena, perguntamos ao piloto se ele faria uma volta. Tinham dito que havia de 100 a 200 golfinhos cabeça de melão em um estuário. Eles estavam a 65 quilômetros de distância do mar aberto. Ficamos com o coração apertado naquela hora, porque vimos e dissemos, é uma grande distância a percorrer. A maioria dos animais estava em péssimas condições. Eles pareciam magros, desidratados. Eram animais que provavelmente encalharam em algum momento durante o dia. Tinham queimaduras de sol, cortes e feridas por entrar nos pântanos e mangues. Nós guiamos as baleias como um cowboy guia o gado. Nós movemos os barcos do modo como se moveria um cavalo atrás do gado. Tem uma ali. E tentamos levar esses animais muito devagar para as águas abertas. Conforme o dia passava, dava para vê-los deteriorando, iam ficando mais lentos, menos responsivos ao que tentávamos fazer. No final, salvamos só um punhado. A maioria morreu. E aí o nosso trabalho foi investigar e descobrir por que eles estavam ali. Não estavam doentes, não estavam feridos. Descartamos as coisas que sabíamos que não eram. E o único indício forte que sobrou foi a exploração de petróleo e gás feita em alto mar que coincidia em tempo e localização com esse evento. Equipes de prospecção contratadas por uma subsidiária da ExxonMobil estavam procurando petróleo na costa de Madagascar, perto da foz do rio. Eles estavam usando uma ecossonda industrial especial que emite ondas sonoras para mapear o leito do mar. A ExxonMobil interrompeu todo o trabalho que estavam fazendo e forneceram uma enormidade de dados. Quando eu estava lendo tudo isso, uma coisa chamou a minha atenção e era uma série de fotos de satélite dessa região. E eles afirmavam que essas imagens mostravam que havia animais encalhados antes do trabalho que eles estavam fazendo em alto mar e não tinham causado isso. Nas imagens havia aqueles objetos escuros alinhados perpendicularmente à água e eles afirmavam que aqueles eram todos os golfinhos que haviam encalhado. Eu fiquei olhando para isso, eu cuido disso há 20 anos e eu nunca vi animais encalharem em um padrão tão perfeito. Eu percebi que eram barcos. Aquelas eram as canoas usadas pelos pescadores. Naquela hora eu fiquei muito brava e pensei, quer saber, vocês só estão... não tem como eu acreditar nisso. Eles usaram tudo para dizer, não fomos nós. Eu olhei e disse, foram. Foram sim. Uma investigação científica independente chegou à mesma conclusão que Moore e sua equipe. Os golfinhos estavam tentando fugir do ruído da ecossonda industrial. As empresas de combustível fóssil estão fazendo muito mais do que mapear o oceano com ondas sonoras.